E a Universidade Fevali, em parceria com a FACAT e o Grupo Sinos, se preparam para a décima edição do Projeto Ler. A ideia do evento é incentivar o hábito da leitura nos alunos do ensino fundamental. O evento oferece oficinas literárias aos professores em mais de 40 municípios, com o intuito de prepará-los para o trabalho com livros em sala de aula. Todo ano nós lançamos três fascículos, abordando temas diferentes, que são fascículos que têm o intuito de levar uma literatura de qualidade à escola. São 40 e tantos municípios, 43 municípios da nossa região da Fevali participantes. O professor destaca que a primeira tiragem começou com 18 mil fascículos. Em 2013, esse número subiu para 150 mil. Em 2011, foram atingidas cerca de 450 mil crianças. E são todos fascículos que são ilustrados, tem texto de qualidade, de autores renomados, de autores novos, iniciantes. Daniel conta como funciona este incentivo, já que algumas crianças não têm o hábito da leitura. O nosso papel é elaborar um material de qualidade e discutir com os professores, não só a teoria, mas a prática também do trabalho desse material. É claro que quando você chega nos mais recônditos rincões do nosso estado, com um material bom, um material bonito, palatável, legível, qualquer criança tem um alto estímulo para ler. Então, vamos lá, vamos lá.